Era uma vez, o dia em que todo dia era bom Deliciosa o gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão Dava pra ser herói, no mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão Era uma vez, era uma vez, era uma vez, era uma vez De que todo dia era bom Era uma vez Agora quem acabou de ligar É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início O teu joelho ao lado Torre bem menos que um coração batido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início O teu joelho ao lado Torre bem menos que um coração batido 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 O que é isso?